E nós vamos juntos agora comparar os dois, Mikhail Zayats, da Rússia, 22 vitórias, 7 derrotas, 32 anos, 1,82m, do outro lado, King Mo, 11 vitórias, 3 derrotas, 33 anos, olha só como vai começar aí o Mikhail Zayats, como um caranguejo ali no chão, como um spider, aqui vamos nós, a primeira semifinal do GP dos Meio Pesados, Mikhail Zayats, de calção branco, King Mo não fez uma luta muito boa, muito convincente, olha lá, já entrou um golpe ali, desequilibrou o King Mo, ele vai para o single leg, já leva para o chão, essa é a especialidade do King Mo, ele é um wrestler de primeira. Opa, escapuliu ali o golpe e a galera começa a vaiar, né, o pessoal gosta de atividade, gosta de trocação. Mais uma vez a chamada da luta da semana que vem, a defesa de cinturão de Dudu Dantas, ele enfrenta o americano Anthony Leon, próxima sexta-feira, agora sim vai tentar chegar nas costas ali o King Mo, a luta está amarrada, ele curta bem a distância ali, agora na grade, de um canto obscuro, de novo, insiste ali no single leg, segurou, double legzinho para levar para o chão, vai tentar tirar a base agora do Mikhail Zayats, ele se apoia ali com o braço direito, o King Mo vem com a ajoelhada, aí tentando desabar ali o castelo do Mikhail Zayats, tentando acabar com a festa russa, mas ele ainda está tranquilo, ele sabe se proteger, como falou bem o Dudu, né, o Sambor combate, dá essa possibilidade dele conseguir se proteger bem. Se tivesse mais um pouquinho de intimidade com o chão, já tinha colocado o primeiro gancho, coisa que o Damian Maia, por exemplo, faz muito bem, quando ele chega nessa posição ali, ele já coloca o gancho, já fica bem justinho, já amarra bastante o adversário, que o adversário não consegue sair. Por enquanto, parece que não mudou muito o seu jogo em relação à última temporada não, faz uma apresentação das mais bonitas, olha o giratório aí do curso, vem impressionando, vai tentando mostrar o fator X, lembrado. Esse round sim, merece, vai, Proto, esse round realmente faltou muita emoção. O juiz ficou ali no meio, o juiz ficou ali no meio, correu risco o juiz, hein, correu muito risco, o que já teve de juiz nocauteado, não está no GP também. Kingmo está de volta, ele está na final do GP dos Meio Pesados por decisão unânime. Kingmo!